Luís, muito bom dia. Bom dia, Aurélio. Tudo bem? Tudo bem. Luís Tiago, já agora, pastor, mas de ovelhas, não confundir com pastor de almas. Podia alguém aqui estar a fazer alguma confusão. Está a falar diretamente de Cabeços do Soajo? Exatamente, na Serra do Soajo. Exatamente. Cabeços é um pequeno lugarejo que fica no interregno entre a vila e a serra, não é? Fica mais ou menos a 500 metros de altitude. Ou seja, está bem coladinho à fronteira com a Espanha, bem no Minho. Exatamente, exatamente. Do outro lado do monte que tenho aqui à minha frente é a Espanha. Muito bem. Vamos lá direitos ao assunto. Luís, o que é que leva um homem que, segundo julgo saber, trabalhou no Porto na área da comunicação visual e de repente decide, não sei se foi de repente, mas pronto, decide trocar a vida urbana pela vida na serra? Pai, eu acho que era qualquer coisa que já estava cá dentro. Eu, na realidade, quando era miúdo, vinha muitas vezes, ou quase todos os verões, por acaso, para aqui, para Arcos do Aldo Verde. Por motivos familiares, imagino. Sim, havia uns afilhados do meu bisavô que ficaram para a minha avó. Pronto, aquelas relações familiares e gostavam de vir para aqui todos os verões. E por acaso, porque realmente foi por acaso, andava já há algum tempo à procura de um espaço no campo e calhou por ser aqui, porque reunia as condições que eu realmente pretendia. E a partir daí, ainda demorou uns anos, porque foi devagar o dar um passo de cada vez até que se reunissem as condições necessárias para realmente poder saltar da cidade para o campo. Ou seja, não foi uma mudança propriamente de um dia para o outro, foi um deslizar lento, mas seguro, para essa nova vida. Sim, 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 foi um caminhar, sem dúvida, até porque a vida no campo é interessante, mas é intensa, mas acho que não deve ser uma coisa que se faz de um dia para o outro, mesmo que se tenha as condições todas, em cima da mesa, porque são hábitos, ritmos, vontades completamente distintas. É um ritmo de vida completamente distinto. Há que saber para o que se vai fazer e há que gostar daquilo que se faz. E já sabia que queria ser pastor, poderia ser agricultura, poderia ser outra coisa qualquer, mas o pastoreio foi uma coisa que estava claro? Bem, sim, bastante claro, desde o início, já há muitos anos, aliás. Também foi esse processo devagar e juntando as peças ou os pontos. Esteve em cima da mesa até uma altura ir para a Cataluña, para a escola de pastores que eles lá têm, mas depois acabou por surgir aqui uma iniciativa do Albão, que era a escola de pastores, e pronto, e acabei por resolver isso por cá. Achei que ia passar para um processo, não é bem uma escola, mas é mais o estabelecer um conjunto de contactos, de perceber melhor a realidade que está à volta de nós, não propriamente a realidade que está aqui. E pronto, esse foi quase que o ponto de viragem a dizer, é mesmo isto, não há volta a dar. Não é só uma coisa que eu queria, que tinha a ideia quando era criança, de andar com as vacas dos primos, e por aí fora, e os animais no meio do mundo quando era Catraio, e mesmo com os cavalos, pronto, é realmente isto. E depois, entretanto, foi o juntar, são precisas algumas condições para que se possa cuidar dos animais, neste caso as ovelhas, que são o meu... Sim, sim. Não são só ovelhas, sei que também têm duas cabras, três cavalos, dois cães, portanto, e setenta ovelhas por aí, não é? E as churras. Exatamente. Neste caso já são mais algumas, já não são setenta, já são cento e muito. Mas antes de avançarmos... Tem a companhia de duas vaquinhas... Antes de avançarmos por aí, eu fiquei curioso. Hugo, quanto tempo é que dura um curso de pastoreio na escola? Neste caso aqui, isto foi uma... isto durou quase que um ano, mas nós tínhamos a parte mais teórica, ligada àqueles percursos formativos com as UFCDs, pronto, aquele modelo curricular mais clássico, durante a noite e online, praticamente duas, três vezes por semana, e depois tínhamos encontros semanais ou quinzenais a visitar explorações, e iniciativas que estavam à volta do que é que é o pastoreio, não é? Quer fosse a tesselagem, quer fosse a produção de queijos, por aí fora. Pronto, e isto durou quase que um ano. Algumas iniciativas em Portugal. Isso só serviu para cimentar mais a ideia, não foi para demover. Não, exato, exato, exato. Isso foi mesmo para ter a certeza que era este o caminho que eu queria. E também tive, se calhar, a sorte, porque a forma como o curso estava desenhado e a própria equipa, os colegas também eram, um já tinha experiência, mas queriam aprofundar algumas coisas. Pronto, foi ali uma soma de todas as partes, que foi aquele empurrão final. Agora só faltam as ovelhas, na realidade. Exatamente. E isso é uma coisa interessante, porque não é por acaso que o pastoreio está tão implicado também na defesa da paisagem e até na luta contra os incêndios, e nós estamos no verão, portanto estamos na época deles. O tipo de escolha, ou melhor, a escolha do tipo de cabras, de ovelhas, tenha algo de... Ou seja, é importante pensar nisso. Sim. Todos eles têm... Eu, no meu caso, aliás, eu defendo muito mais o tipo de produção, porque na realidade estamos efetuando de alguma maneira a produção animal. Sim. E há aqui uma questão que é fulcral. Neste contexto, que é as zonas de montanha, acho que o animal tem aqui uma... É pilar, é basilar, para que se consiga gerir a paisagem, o território, e claro, como estavas a dizer, minimizar o impacto de um eventual incêndio, porque eles andam ou acompanhados, no caso das cabras e das ovelhas, na serra, ou então em regime completamente livre, ou apenas direcionados, como os cavalos e as vacas aqui. Optar por cada um deste tipo de animal é, sem dúvida, uma escolha clara, não é? E todos eles têm um tipo de papel. Sim. Acabam por ter uma... A cabra, na realidade, é aquela que come mais de tudo. Portanto, limpa o terreno, não é? Sim, sim, sim. Mas têm um tipo de maneiro diferente e depois não têm mais recursos para além da carne. No ecotipo que aqui temos, ou no tipo de animal da região, que são raças autóctones, aqui neste caso das cabras é a bravia, das ovelhas é churros de minho, ou bordaleiras de minho, das vacas é tanto a ave rosã, como aqui em Soajo é a cachena, e depois os cavalos são os garranos. Todos eles têm um papel que é fundamental para se manter este ecossistema. A ovelha, para mim, foi uma opção é pela forma como ela está, porque tem a lã, que é algo que me atrai bastante e que quero desenvolver também nessa área. Pronto, porque não me quero focar, o foco não é tanto a produção de carne, cordeiros, cabritinhos e por aí fora, mas sim a utilização do animal ou da equipa e fazer uma equipa com este grupo de animais para conseguir precisamente gerir a paisagem e manter um ecossistema saudável e mais via diverso, na realidade, juntamente com a prevenção dos incêndios, porque todos nós temos um determinado, ou um ou vários percursos que fazemos com os animais. Quer dizer que aquelas zonas, aquelas áreas que percorremos com os animais, naturalmente ficam desvastadas de alguma maneira. Claro, o que limpa o terreno e evita o avanço mais rápido de incêndios, imagino. Sim, este tipo de ações são sempre complementares, porque estamos a falar aqui de áreas muito extensas, os soares têm, por exemplo, 50 e 10 km², é uma área enorme, que está abandonada na realidade, a maioria das terras estão abandonadas devido a fatores de imigração e por aí fora, desde a década de 80, que cada vez mais se foi ablumando. Por isso tem que haver sempre aqui uma ação humana, numa fase inicial, mecanizada, com a utilização de combustíveis fósseis, para que depois também se consiga criar aqui uma rotina saudável com os animais, de modo a que eles consigam, entretanto, ir fazendo essa manutenção. Claro. Luís, mas eu ia lhe perguntar uma coisa. Consegue viver exclusivamente do pastoreio ou da pastorícia? Neste momento é possível viver única e exclusivamente. tudo também tem a ver com aquilo que cada um necessita para viver. Isso é o ponto assento. Mas partindo do princípio em que podemos tirar um ordenado normal, mínimo quase, ou um bocado mais acima, ou um bocado mais abaixo. Sim, sim. Mas é preciso gostar de... É possível fazê-lo. É preciso gostar de, imagino, não ter fins de semana nem férias, ou tem? Eu tenho, eu passo todos os dias em férias. Isto é, há aqui, como estavas a dizer, e muito bem, esta é daquelas profissões, se calhar como um professor, ou se calhar até como um jornalista, não é propriamente pelo que ganha, mas sim pelo gosto que tem. Sim, pela paixão. E porque são atividades muito intensas, sem dúvida. No meu caso, em particular, pá, eu ando, na realidade, a passear todos os dias na montanha, ou quase todos os dias. Como a paisagem invejável, não é? Exatamente. Pronto, tenho... Por isso, pá, há quem... Por isso, eu digo que estou de férias, na realidade, ou praticamente de férias, só que há umas férias bastante ocupadas. Claro. Muitas vezes sair ao nascer do sol, outras vezes chegar ao final do dia, mas também tenho a facilidade, tenho aqui alguns campos, que nos permite, naturalmente, sei lá, por exemplo, ir a uma consultora, um médico, tratar de resolver alguma coisa, onde elas podem lá ficar, a apacentar, na realidade, a apacentar, em áreas vedadas, enquanto nós tratamos de alguma coisa. É uma vida de solidão também, ou não? Não, não, de solitude sim, de solidão não. Que é outra coisa. Sim, 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 sim. Exatamente, exatamente. E saudades da vida urbana, existem? Nenhumas. E eu tinha uma vida... Essa foi a resposta mais curta e mais eloquente. Estavas a dizer que tinhas uma vida intensa. Sim, urbana, intensa, relações, amizades, saída, envolvida em projetos, isto e aquilo, estava nunca... Mas não tenho qualquer tipo de saudades. Aliás, ir ao Porto agora, quando tenho que ir, para mim é um desgaste, que tipo... Que chatice tem que ir ao Porto. Exato. Até porque o Porto também está muito diferente enquanto cidade, não é? Sim. Modificou muito, mas... E então com o turismo está mesmo diferente. Exato, exato. Luís, havia muito ainda a dizer, mas vou deixar-te ir. Espero que tenhas um bom fim de semana com as tuas mais de 70 ovelhas, duas cabras, três guerranos, cavalos, portanto, dois cães de maneio, não é? Ou cães de pastores? Sim, sim, são cães de gado, aí está uma particularidade, eles não fazem maneio, são cães de guarda, são cães de gado transmontano, que é diferente do cão de maneio. E se tivesse que deixar um conselho a quem esteja neste momento a ouvir-nos e que está a pensar seriamente em mudar de vida, qual é assim, muito rapidamente, o conselho que deixarias? Feche os olhos e que, antes de mais, feche os olhos e pense no que é que realmente desejava, independentemente de ser no campo, na cidade, noutra galáxia, mas tem que ser algo, na minha opinião, deve ser algo que vem, como se costuma dizer, que vem da tripa, que vem de casa dentro. Sim, vem de dentro, sim. Exatamente. E depois daí, então, acho que tudo pode surgir, havendo realmente uma vontade e uma paixão e não querer tudo numa vez só. Ir aos bocadinhos. Muito bem. Ir construindo. Luís, muito obrigado. Olha, vamos ouvir uma sugestão musical tua das Sopa de Pedra, com o tema de 2017, por aí, o Bate-Bate, até porque a seguir vamos aqui prestar homenagem a um colega nosso que desapareceu esta semana, o Armando Carvalheda, que sempre lutou muito pela música portuguesa e se há tema que pode fazer a rima com esse tema, é mesmo este, que tu escolheste da Sopa de Pedra, Bate-Bate. E olha, felicidades aí na Serra. Obrigado. E foi um prazer. O prazer foi nosso, Luís. Quando quiserem, são bem-vindos à Serra de Soares. Até cheira melhor aqui no estúdio, não estás bem a ver. Um bom fim de semana. Maravilha, maravilha. Um abraço. Obrigado.